Alô? Alô? Boa noite! Boa noite, Neto! Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus! Quem tá falando? Eu sou Armando Rodrigo da Piracegue, eu tô ligando só pra te dar parabéns pelo seu programa! Oh, que maravilha! Amor, aqui do lado, aqui pertinho, não é? Isso! Somos vizinhos, então! Vizinhos! É que não deu tempo de eu ligar aí, porque eu tava trabalhando nesse horário, eu tô trabalhando, hoje eu tô em casa, então eu liguei só pra poder dar um parabéns! Oh, que maravilha, muito obrigado! Amor, aí o Rodrigo trabalha na Piracegue, olha aí! Como que é o nome da senhora? É Liliane! Ah, Liliane! Moro aqui do lado! Liliane, qualquer dia eu vou pedir pra senhora piscar a luz pra gente mostrar aqui, viu? Eu pisco sim! Tá aqui do lado, a gente vai mostrar a senhora piscar a luz lá! É, meu amigo falou pra mim que vocês estavam esperando eu entrar em contato com vocês, mas como eu trabalho lá na Santa Casa, não deu tempo de eu ligar, só hoje tá dando tempo! Hoje deu tempo! Hoje deu tempo! Uma hora ou outra dá tempo, hein? Ah, com certeza! Ó, tem um amigo na Santa Casa que sempre assiste o nosso programa, é o Josi, que trabalha na farmácia lá na Santa Casa! Ah, é? Eu conheço ele! Conhece ele, assiste todo dia! Eu já falei pra mim, já falei pra mim que vocês estão fazendo a propaganda do meu filho aí, mas a gente vai ter outros papos no programa! Ah, que maravilha! Que maravilha! A gente fica feliz aí com a parceria, né, com o pessoal da Piracegue, fica muito feliz por saber que a senhora, que é mãe do Rodrigo, também assiste o programa Piracegue agora, viu? Com certeza! Quando eu não consigo assistir assim agora ao vivo, eu assisto a reprise da madrugada! Maravilha! Maravilha! Tá ótimo! Maravilha! Um abraço especial pro seu filho, viu? Dô sim! Muito obrigado e um beijo pra senhora que sempre tá sintonizando aqui no programa Piracicaba, tá bom? Ah, outro pra vocês aí! Nossa, eu tô muito feliz de ter falado com vocês! Ah, a gente também! Obrigada! Sempre que der um tempinho, dá uma ligadinha aqui pra gente, tá bom? Pode deixar! E pela internet eu tô sempre mandando minhas respostas aí! Sim, 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 sim! Participando sempre! Obrigado, viu? Com certeza! Um beijo pra senhora, até mais! Obrigado! Até mais! Beijão! Tchau, tchau! Ela mora aqui do lado, qualquer dia vai piscar a luz e a gente vai estar mostrando ela assistindo! É, só não vai piscar muito, que queima e depois vai mandar... Manda a conta pra Mônica! Não, não! Depois manda a conta pro neto de trocar a lâmpada, de ficar piscando muito!